A cada 4 minutos, uma agressão. A cada 2 horas, uma morte. É preciso resistir, debater, denunciar sempre. Quebrar o ciclo da violência contra a mulher é mais do que necessário. É vital para que a vida recomece para todos, mulheres e homens, na busca dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades. No espaço público e em todos os espaços. Por uma sociedade melhor e mais justa. Câmara Setorial da Mulher. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Sonhei a vida inteira em ser mãe. E quando chegou a hora, eu não tinha plano de saúde. Eu comecei a pensar, se eu ficar doente, e se eu precisar de atendimento público? Jurei para mim mesmo que nunca mais ia ver meu filho doente, sem saber o que fazer. Quando me falaram sobre a FEB de saúde, que eles têm um pacote com todos os exames de pré-natal, foi um alívio. Nem fila, nem espera. Descobri que existem outras maneiras de cuidar da minha saúde. E eu pensava que consulta particular era coisa de rico. FEB Saúde. Uma nova alternativa para cuidar de você. Pessoal, estamos aqui na cidade de Nobres. A gente sempre faz aqui uma caminhada, visitas aqui num local turístico. É de Nobres, né? Estamos aqui no Rio Salobra. E eu quero chamar para um detalhe para você. Está vendo a gente agora pelo Facebook, pelo YouTube. Um detalhe muito importante para as pessoas sem consciência que vêm visitar esses locais. que é livre, aberto para visitação. Olha só. As pessoas, além de vir aqui para visitar, eles acabam deixando lixo. Olha só a quantidade de lixo que eles deixam bem na beira do rio. Olha só. Plástico de cerveja, de salgados, latinha. Ó. Todas jogadas aqui ao meio da natureza, né? Olha só. Olha só, gente. Até chegar lá na beira do rio, encontramos várias garrafas também. Olha só aqui. Várias garrafas jogadas na beira. Basta você abrir um pouquinho a mata ali, mais latinhas ali, já sei. E olha só, gente. Olha só a situação aqui, ó. Mais, mais aqui plástico. Aqui. Está mais latinha dentro do mato aqui. Tá? E o mais, assim, que chama a atenção da gente. Olha só. A fralda de criança, né? E aqui nós estamos bem na beirada aqui do rio, tá? O rio muito bonito. A água está assim porque está chovendo. Mas olha aqui, ó. Bem no pé da árvore aqui. Mais lixo, tá? As pessoas não levam. E olha só aqui, ó. Acabam fazendo churrasco na beira do rio. Largando todo o carvão, toda a sujeira. Assim, cerca de dois metros daqui. A beira do rio. Largando todo o carvão, toda a sujeira. Assim, cerca de dois metros daqui. Roupas também. Cerca de dois metros. Olha só. Do rio. Gente, vamos ter um pouco de consciência. Aqui é um local aberto para visitação. Aqui já vai ser mais lixo aqui, ó. Olha só a quantidade de lixo que eles deixam aqui. Bem na beirada do rio. Ó. A água passando aqui. Isso acaba poluindo o meio ambiente, degradando o meio ambiente. Que nós estamos aproveitando de uma forma gratuita. Sem pagar nada por isso. Local aberto para as pessoas visitarem aqui com a sua família. Você prefere só você aproveitar disso? Tem seus netos. Tem seus bisnetos. E gerações futuras que querem ver isso aqui. Preservado. Mas depende de quem? De você. Eu venho aqui toda semana com a minha esposa. Homem Chapada. Campo Novo. Campo Verde. As Searas do Cimeira. E a gente acaba visitando esses locais bonitos. Depende de você, gente. Tá? Só para deixar um recado para nossos internautas. Sobre a importância da preservação do meio ambiente. Se você veio. Num local desses aqui. Com a sua família. Acenda o fogo bem distante da sua churrasqueira. Leve toda a sua sujeira de volta. E descarte o local apropriado. E descarte o local. Um Russo da est pyro que não estiver emocionada. Se inscreva com a minha faixa. Um Russo da paz. Marcos. 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 Tchau.